Eu tenho hoje um filho de 8 anos, de 8 meses, e assim, tinha o meu filho do coração, que eu não conheci, estava com 12 anos, e caminhou com a gente, não se lembra dele? Iri caminhando com a gente lá na Caim, faixinha e tal. E assim, toda vez que a gente tem uma situação de violência, eu óbvio que lembrava para os filhos, né? E não tem como mensurar o que a perda de um parente, o próximo, ah, tem ideia, não sofreu, mas não tem ideia. A gente que não sofreu diretamente, não tem ideia. Mas eu acho que, mesmo diante dessa dor, diante disso tudo, a missão que fica para todos nós, que fomos impactados diretamente, é a gente se empenhar, acho que Deus dá uma responsabilidade a gente de contribuir para que isso, pelo menos, não se repita, né, se repetir, seja algo tão terrível como foi. Só para a gente concluir, e há dois anos atrás, em 2009, houve uma situação, não vou criar detalhes, mas no Batalhão do Machado de Filipe, em que se a sua grupo fazia algo similar ao que aconteceu em 2005. O grupo estaria em tese, isso aí é uma coisa, eu estou aqui contando as questões que eu não tinha, mas foi um empenho de alguns policiais, de algumas pessoas de movimento social, algumas delegadas, que conseguiram pegar e desarticular esse grupo onde fizesse algo parecido ou similar. Então, o que aconteceu, né, é, do todo não é em vão, né, sobra a saudade, sobra a dor, mas sobra a luta das pessoas. Mas que sobre tudo sobra a luta, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande de que não deixar o 31 de março passar em bem. Aí, mais uma coisa, a cabeça do Elton, entendeu, vai ser o esforço, porque não é qualquer parlamentar que compra essa questão, não é qualquer pessoa que traz, é porque a gente pode ter poucos aqui, mas isso aqui vai estar bem na internet, e hoje é um instrumento poderosíssimo para a gente perpetuar essa discussão. As coisas que nós fizemos para participarmos atrás da internet até hoje, são objetos de pesquisa, né, então, é, é, isso faz com que não se deixe passar. Então, eu acho que, é, agradecer aqui mais uma vez ao Elton, as pessoas que estão hoje aqui, agradecer muito a turma nossa da Comcausa, o pessoal que trabalha com a gente lá, com a competência maravilhida, e abraçar essas causas que elas tinham, é, 15 anos, 17 anos na época, retorno, pessoal, é muito jovem, é, mas compreendem o que foi aquilo ali, qual foi o impacto daquilo ali, e se esforçam para também contribuir para que isso não seja exclusivo. Então, assim, mesmo que vocês estiverem sendo poucos aqui, é extremamente relevante ser a nossa presença, e essa presença, hoje graças a mim de comunicação, fica só aqui, tá ok? Então, gente, mais uma vez, obrigado a todos, e a gente está aí à disposição para contribuir, e se for possível. Obrigado.